Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tópico que muitas pessoas têm interesse. É normal suar enquanto dorme? No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final para o melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar as melhores soluções. Afinal, é normal suar enquanto dorme? Sim, suar durante o sono é, na maioria dos casos, uma resposta fisiológica normal. Nosso corpo tem uma maneira peculiar de regular a temperatura, mesmo quando estamos em repouso. A temperatura do ambiente que você dorme desempenha um papel crucial. Quartos muito quentes podem fazer com que o corpo sue para dissipar o calor. A escolha dos cobertores e roupa de cama também pode influenciar. Às vezes o excesso de coberta pode aumentar a temperatura corporal, desencadeando o suor. O suor noturno pode estar relacionado a fases específicas do sono, como sonhos vívidos durante o sono REM, que podem aumentar a atividade metabólica. Embora o suor noturno seja geralmente inofensivo, em alguns casos pode indicar um problema subjacente, especialmente quando ocorre com frequência ou é acompanhado por outros sintomas. A sudorese excessiva, também conhecida como hiperhidrose, é uma condição caracterizada por uma produção de suor estranhamente alta, que vai além da quantidade necessária para regular a temperatura corporal. Essa condição pode afetar várias partes do corpo, como axilas, mãos, pés, rosto ou todo o corpo. Existem várias opções de tratamento disponíveis para controlar a sudorese excessiva, dependendo da gravidade e da localização. Estes podem incluir antitranspirantes mais fortes, medicamentos, procedimentos médicos, como aplicação de toxina botulínica, e em casos mais extremos, cirurgia. Distúrbios de sono, como apneia ou insônia, também podem estar associados ao suor noturno persistente. Certas condições médicas, como infecções ou problemas hormonais, podem manifestar-se através do suor noturno. Consultar um profissional de saúde é crucial nessas situações. Em resumo, suar durante o sono é normal, mas é importante estar atento a padrões incomuns ou sintomas associados. Se o suor noturno é uma preocupação constante, consulte um profissional de saúde para uma avaliação mais detalhada. Espero que as informações tenham sido úteis. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! E aí E aí E aí